Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Project Zomboid, com a nossa lenda em busca da cura, tá felizão, olha aí que legal, eu fiz aqui alguns caixotes aqui, pra guardar as minhas colheitas, tá, mas eu esqueci de buscar outra geladeira, e aí no final das contas vocês imaginam o que ia acontecer, né, aconteceu isso aí, apodreceu tudo que eu colhi, parabéns Marcelo, tá, não é de tudo perdido, tá, que eu posso botar isso aqui em composteira, né, eu só não sei se vai caber tudo na composteira, deixa eu ver aqui, cadê minha mochila, deixa eu pegar uns pregos aqui, na minha mochila, eu peguei sucata eletrônica, tá, achei mais umas varetas, é, lá no shopping mesmo, lá no, na, na loja de conveniência, lá tinham as varetas lá ainda, cadê, só tem isso aqui de prego? Não, não é, e aqui eu descolei uns, pode ver que passou vários dias já, já é dia 5 já, já tá até, tá até nevando já, é, aqui prego, ó, 36 sucata eletrônica e 9 varetas no total, tá, vamos ver ali fora ali, se eu consigo meter umas composteiras, ó, coloquei caixas aqui, ó, aqui eu tenho sementes também, tenho repolho podre aqui também, né, eu tenho frutas guardadas, tá, não é de, não perdi tudo não, não, eu só esqueci de colocar, é, o máximo que eu poderia guardar de frutas aqui na geladeira, infelizmente, mas ainda dá pra, pra comer aqui umas tranqueiras aqui, ó lá, ó, só encher o bucho só, e pronto, certo? Deixa eu pegar essas tábuas que estão aqui no chão, tem mais? Tem? Aí, beleza, deixa eu ver se dá pra fazer a composteira ali fora, melhor eu fazer ela por aqui mesmo, né? É... menu de construção, ainda não me acostumei que esse menu de construção aqui, ó, não consigo achar as coisas que eu quero, aqui, ó, fazer direto aqui, ó, composteira, não lembro quanto ela, quanto dá pra guardar nela. Deixa eu só ver aqui. Cabe só 35 dentro da composteira, tá demorando uma semana pra ela, oxe, fechei a porta sem querer. Tá demorando uma semana, eu consigo fazer outra já? Não, falta tábua, mas tem aqui, ó. Acho que aqui eu consigo fazer direto, né? Uma aqui, outra aqui, acho que 3 tá bom, dá 70. Tá 100, tá 100, um pouquinho mais de 100. Como é que, mano, tem coisa aqui que é pesada pra cara, tipo, a melancia, a melancia é muito pesada. Deixa eu ver o que eu tenho aqui de bom. Eu dou emagrecida, mas já tô engordando de novo. Deixa eu ver quanto eu consigo carregar disso aqui pra lá. Quase tudo. Estragou tudo. Prejuízo. Na mochila cabe tudo também, não. O menino é forte. Eu ponho aqui, aí vai virar fertilizante. Mas foi um prejuízo da pomba. Não precisava ter perdido essas coisas. Beleza, depois eu faço isso aqui, porque é 9 da manhã, eu vou aproveitar esse horário aí pra... Passa aí pra dar um rolê. Eu tô sem nenhuma de cafeína aqui comigo, mas tudo bem. Deixa eu só equipar minha arma aqui. Pera aí. Aí, pronto. Certo? Por que que eu tô fazendo isso? Né? Ó, pode ver que tem um zumbi aqui. Acabou entrando um zumbi aqui dentro. Olha aí, ó. Vai, matei ele aqui na passagem. Quase que o mardito me mordeu, vocês acreditam nisso? É... Porque tá aberto aqui, ó. Tá, mas ali dá pra fechar. Se eu colocar uma escada, se eu não me engano, já é o suficiente. Porque o zumbi não quebra escada, né? Tem essa vantagezinha aí no jogo aí, que o zumbi não... Como é que tá a situação desse gerador? Deixa eu ver. É, a condição tá... Tá 66% de combustível ainda. 16 dias. Tá bom. Tá bom. Nesse consumo aí, 16 dias. Eu quero fazer o seguinte. Eu tô querendo ir pra essa região aqui, ó. Porque eu não vim ainda aqui, ó. Nessa área aqui. Então, qual que é o esquema? Matar zumbis. Certo? E dar uma verificada do que que é isso aqui. Se é escola, se é... Se não é. Deixa eu fazer a curva aqui. Aí, pronto. Certo? A bateria já tá amarela, já. É... Melhor ir por trás, né? Ir por aqui, ó. Passar aqui pelo posto de combustível. Ah, mano! Caramba, bicho! Eu desmontei um monte de coisa lá no shopping, lá. Eles não arrebentam. É aqui a entrada disso aqui? É, né? É aqui. Vamos ligar a sirene e chamar o máximo de zumbi possível aqui? Acho que é uma boa ideia. Vamos ver o que acontece aqui se eu chamar os zumbis pra cá. Será que vale a pena eu entrar lá e atirar nos zumbis lá de cima? Sabe por que que eu tô fazendo isso aqui? Tem um motivo, tá? Porque eu quero rasgar as roupas. E quero... É... Remover amostras de sangue. Tá? Então eu não tô fazendo isso aqui à toa, não. Deixa eu até trocar o carregador aqui. Tá? Eu preciso de muito zumbi, né? Pra remover as amostras de sangue. Eu vou precisar das... Da amostra de sangue raro. E ela é um pouco rara, meu. Acho que é 10%. Eu acho a chance. Se eu não me engano. Então quanto mais zumbi eu matar aqui no mesmo lugar, melhor. Caramba, já tem tudo isso. Acho melhor eu começar a matar, né? Nice. Aí, minha ideia é essa aqui, ó. Matar o máximo possível. No mesmo lugar pra eu poder acessar tudo de uma vez. Vai pra lá, tio. O plano é esse. Tô aqui, gente, ó. Temos um mil aí em cima. Aí vão dar a volta, né? Porque eles têm que respeitar o tal do pet find. E daqui eu vou conseguir muito pano pra eu acho que conseguir upar a costura no máximo. Epa! Chegou a galera aí que eu não tava esperando não pra essa festa aqui. Chegou gente demais na brincadeira. Vou tentar fazer mais uma limpa aqui, ó. Nice. Só ir matando aqui no mesmo lugar, ó. Deixa eu trocar o carregador. Caramba, tinha bastantes um pra vocês verem, né? Como é que é o negócio, né? Tava tudo escondidinho, ó. É só fazer um barulho... Que aparece tudo. Droga. A arma tava travada. Vou trocar o carregador. Que aí já fica com 30 de volta. Ô, devia ter pego a... Ai, colocou o carregador descarregado. Mas é um Zé Ruela mesmo, não é? Preciso melhorar essas armas aqui. Mano, por que ele não tá pondo o carregador cheio? Caramba, muito zumbi. Bom, quanto mais, melhor, né? Ah... Passei pela árvore errada aqui. Mano, eu não acredito que ele tá carregando o carregador. Mano, não é possível um negócio desse. Cadê meus carregadores? Não é possível um negócio desse, mano. Tá, deixa eu puxar eles um pouco mais pra trás. E aí eu pego eles na mesma linha ali. Aí, agora eu corro pra cá. E pego eles aqui, ó. Assim, vou fazer a limpa logo aqui. Né? Parar de brincadeira. Daqui a pouco tomo um mordidão aí e fica chorando. Acho que limpando esses daqui já deve ser o suficiente, né? Já todos os zumbis que poderiam ter vindo pra cá, acho que já veio, né? Saparulheira aí. Eu preciso recarregar os cartuchos da... Da Calibre 12. Inclusive, eu acho que é uma ótima ideia. Acho que a Calibre 12 faria um estrago muito melhor aqui. Mas tudo bem. Só faltam esses aqui, eu acho. Aí, ó. Esse é o macete, ó. Pronto. Quanto mais zumbi no mesmo lugar, melhor. Acho que deu, hein? Coisa linda, pô. Já dá uma olhada nesses carros aqui. Tô te vendo, tio. Você não é malandrão assim, não. Pronto. Desliga essa sirene aí. Pronto. Viu por que que é importante ter uma viatura? Deixa eu ver se esse cara aqui tinha alguma coisa de bom. Vou rasgar isso aqui. Vou tentar levar todos esses panos embora. E as... Ouro, tudo que eu quero ver se eu pego costura 10. Se vocês queiram, eu vou pecar. Perdão. Ai, mano. Engasguei. Quase fui agora, hein? Quase fui de base. Tá aberto o carro. Porta-luva. Band-Aid. É bom até que se eu achar uma... Uma bandagem, aí eu posso ver como é que funciona o negócio lá do... Nossa, vazio o carro. Do... De treinar. Apesar que o primeiro socorro é com o esquema de tirar o vidro e suturar. Pelo amor de Deus, né? O negócio é absurdo. Nada aqui. Esse carro aqui. Bom, esse furgão eu consigo acessar a parte de trás dele. Um saco de lixo aqui. Eu consigo acessar a parte de trás dele tranquilamente. Não tem problema, não. Correu. Olha, de onde é que esses aqui vieram? Ih, rapaz. Isso aqui é migração. Isso aqui não tem como ser barulho, não. Mais alguém? Vieram tudo do mesmo lado, né? Deixa eu ver aqui. Quebra o vidro mesmo, tá vendo aí? Esse carro aqui, o que que nós temos? Pacote de cigarro. Mano, eu acho que eu vou voltar a fumar, viu? Acho que eu vou voltar a fumar. Tá muito bugado esse negócio do traço de fumante. Pode abrir aí o pacote de cigarro e pode fumar. Pronto. Aí, já resolve logo o problema do estresse de uma vez. E realmente tá bugadaço aí os traços dinâmicos aí, tá? O negócio tá feio, viu? O negócio tá feio. Eu, inclusive, acho que eu ganhei mais um aqui. Aqui, ó, ganhei musculoso. Parado. Tá praticamente parado. Tava rodando por aí. Indo atrás de sucata, essas coisas. Sucata eletrônica, né? Silver Temple eu vou precisar. Esse aqui eu vou precisar. A pilha... Bom, vou pegar. Bom, com essa barulheira que foi feita aqui fora, né? É impossível ter zumbi aí dentro. Tá, a não ser que os zumbis que rastejam pelo chão que não conseguem passar por um determinado local, né? Ó, mais um Silver Tape. Já não foi viagem perdida. Agora vamos ver que diabos é isso aqui. Uma da tarde. Dá pra desmontar? Desmontada. Né? Ó, as lixeiras ali fora pra desmontar também. Mais um furgãozinho aqui. Um monte de carro, né? Esse aqui também acho que dá uma boa XP de desmonte. Pera aí, deixa eu só ver se eu... Minha leitura de livro aqui. Tá, metalurgia. Eu só não li agricultura. Eu cheguei a upar mais dois níveis de agricultura, né? Mas eu não li. Então tá certo. É, todas as habilidades estão no esquema aqui pra mim. Ok. Continuar desmontando aqui. Que eu preciso upar mais um nível ainda de... Ó, sucata eletrônica. Tá vendo? Desse jeito, ó. Não tem segredo. Acho que acabou meu... Reabastecer o bicho aqui. Pronto. As lixeiras dão bastante XP. É... Placa de metal eu não tô precisando mais, tá? Esse negócio tudo aqui eu não preciso. É mais sucata eletrônica mesmo agora. Nada aqui. E... Nada que interessa aqui. Tá aberto aqui? Porta-lua. Vai que tem um... Uma revistinha aí, né? Painel solar, essas coisas. Eu não achei ainda a desgraça da revista do painel solar. Tá quebrada essa porcaria. Acho que nem um quebrando vidro eu consigo abrir, né? Posso usar o pé de cabra ali pra... Mas por aqui dá. Ai, meu Deus do céu. Agora que eu vi o... Parabéns, Marcelo. Parabéns. Tava sem nada na mão pra quebrar. Tá vendo? Nada. Difícil, né? Tá. Vamos pro que importa aqui agora, tá? Depois a gente vai dentro da construção, porque o que importa pra gente aqui no momento seria agora fazer panos, né? Pra treinar lá. Então vamos usar aqui esse menu aqui, ó. E vamos aqui pra parte de... Aqui. Vamos aqui pra parte de rasgar pano. Tá carregando, né? Porque tem muita coisa aqui. E agora é isso aqui, ó. Acelerar o jogo. E se vier algum zumbi, vai dar tempo de ver, tá? Pode ficar tranquilo. Ó a hora, a hora passando. Eita, bonito isso, hein? Acho que eu vou upar a costura aqui nessa brincadeira. Certo. Agora vamos pra cá e repete a mesma coisa. Criar todos. Mesma coisa. O jogo dá até uma... Uma lagada bonita. 150, 212 é o meu peso. Já chegou no máximo já, ó. Deixa eu guardar aqui os panos no... Com fome. Tomar aqui um caldinho. Na verdade o cereal é melhor. Agora, porque ele é mais pesado, ele vai matar melhor a fome. Ah, peraí. Eu não posso também focar tanto assim em pegar os panos, porque senão o... O corpo dos zumbis vai... Não. Eu fiz besteira aqui. É pro porta-mala, vai ir assim. Isso. Linha também. Senão o corpo dos zumbis vai apodrecer. Deixa eu botar esses pregos aqui, que isso aqui pesa. E aí eu não vou conseguir remover as amostras de sangue. Mas aquela quantidade de pano ali já dá pra brincar, né? Tem mais de 300 pano. Agora vamos fazer isso aqui, ó. Agora é a hora de começar a tirar a amostra de sangue. Vai demorar um pouquinho isso aqui, tá? Eu vou cortar aqui. No final a gente vê o que que deu. Bom, finalizei aqui. Agora eu tô desmontando as sucatas eletrônicas que tem aqui no meu alcance. Pra gente levar ainda mais lá pra lá, né? Tem mais alguma coisa aqui que eu consigo. Aqui, sucata eletrônica. No meu caso aqui só tem um, né? É. Aqui, ó. Tem mais aqui, ó. Criar. Criar. Não teve muita coisa, não. Falar nesse faltou o couro, né? Deixa eu ver aqui se tem couro aqui na... Na distância aqui. É o problema que ele fica toda hora puxando pra... Pra cima e pra baixo. Quando eu coloco filtrar tudo aqui. Cadê fazer tiras de couro? Ó, tem sim, ó. Criar todos. Tá? Nessa brincadeira aqui que... Ó, fez um barulho de upar alguma coisa, tá? Mas é só bugou, só, tá? Não vou pôr nada, não. Não vou pôr nada. Ah, eu não li o livro. Ah, li sim. Li sim o livro de postão. Não sei que eu não tinha lido. Certo? E nessa brincadeira aqui que eu consegui. Ó, eu consegui... Na verdade eram 13 amostras de sangue infectado. Mas agora caiu pra 8. É... Eu tô perdendo as amostras. Tô perdendo as amostras. Eu tenho que colocar elas... Dentro... Hum, eu devia ter trazido os tubinhos de ensaio. Deixa eu voltar pra casa. Aí, eu pei força de novo. Mas nada a ver, mano. Nada a ver. Tá completamente bugado. Tá completamente bugado. Deixa eu entrar aqui. Voltar pra casa. Tem o farol ainda, né? Tenho. É aqui? É, né? É. Voltar pra casa tranquilamente. Deu pra pegar bastante coisa. Né? Então eu não tenho o que reclamar, não. Tá tranquilo. Só que eu vou começar a perder as amostras se eu não armazenar elas. Eu acho que eu tenho que colocá-las dentro dos tubinhos de ensaio. Aí. Ih, ficou o porta-mala aberto. Deixa eu ver se eu perdi mais alguma nesse... Ó, perdi mais uma rara. Ai, corre, Marcelo. Corre, Marcelo. Tá perdendo logo as raras, mano. As outras é tranquilo. É... Cadê? 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 Essa distância aqui eu já consigo fazer? Não. Tá aqui os equipamentos. Aqui. Será que eu já consigo? Não consigo. Cadê a porcaria dos tubinhos? Ó, preciso da rolha. Eu não tenho tubo de ensaio. Caramba, achei que eu tinha um monte. Apesar que eu usei eles pra fazer os equipamentos, né? Tenho oito frascos aqui. Aqui, ó. Tenho sim, pô. Tá aqui, ó. Esse aqui, isso colocando aqui dentro, eu acho que eu já garanto que ele não vai estragar mais, ó. Tá vendo? Só que agora eu não tenho mais nenhum, né? E eu vou acabar perdendo isso aqui. Será que se eu colocar no congelador, evita de estragar? Interrogação. Né? Interrogação gigantesca, né? Eu vi alguma coisa lá no mod disso. Mas eu não tenho certeza se funciona exatamente. Vou pôr no congelador, né? Tá? O sangue... É... Esse sangue podre aqui, tá? É porque as amostras foram perdidas. Eu vou tentar colocar aqui no congelador e ver o que acontece. Essa amostra aqui de sangue raro, ó. Quer ver? A gente já pode começar a fazer alguma coisinha já nesse sentido, ó. Eu posso... Será que eu já consigo terminar o laboratório? Acho que eu já consigo terminar o laboratório, viu? Com a quantidade de coisa que eu tenho já. Deixa eu ver aqui. Equipamento. Vamos lá, vamos lá. Falei pra vocês que não era simples, não, tá? Equipamento. Aí eu tenho a centrífuga. Tenho o kit de química, beleza. Eu tenho o cromatógrafo. Lâmpadas pequenas. Fio elétrico. Lâmpada eu consigo fácil. Fio elétrico eu acho que eu tenho lá atrás. Mas eu consigo fio elétrico também desmontando as coisas. Aqui tem que ser coisa específica pra conseguir o fio elétrico. E a minha habilidade ainda é muito baixa, né? Pra retirar o fio de quase tudo. Tá. Dormi e pegar algumas coisas pra gente ver se consigo finalizar isso aqui, ó. Tá vendo? Deu 15 sucata eletrônica. Já vou passar pra cá. Já tá vendo? Eu consigo pegar fácil sucata eletrônica, essas coisas. O problema é o material. Fio elétrico eu tenho um aqui, ó. É um material um pouco mais... Refinado, entre aspas, né? Digamos assim. Eu acredito. Passar pra cá essas tranqueiras. Dormi. E amanhã eu vou atrás desse restante material que falta. O computador eu já tenho. Esse eu já tenho. O centrífugo eu já tenho. Então é cromatógrafo. Eu já tenho o espectrômetro. Esse aqui eu acho que eu não preciso agora. Eu preciso do microscópio, né? O microscópio é importante, ó. Mas eu preciso do tubo de teste, ó. E esses aqui eu não tenho. Esse aqui só dropa do zumbi lá, eu acho, viu? Ou então se encontrar a caixa dele. Eu posso encontrar a caixa também em um zumbi. Mas eu consigo fabricar ele. Eu consigo fabricar ele. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Test. Vamos ver se foi uma boa ideia eu ter já tirado aquelas. Aqui, ó. Oito test tube, ó. Eu preciso do... Eu tenho o cadinho. Tenho o botijão de gás. Tube form. Aí pra fazer o tube form eu preciso de areia. Quer ver, ó? Eu consigo fazer isso aqui já. Tube form. Pra fazer isso aqui eu preciso de areia. Quatro placas pequenas de metal. Ai, eu preciso estar perto da... Putz, eu preciso fazer a fornalha primeiro então, gente. Olha aí. É esse aqui, ó. Eu tenho tudo isso. Ai, falta o fio elétrico. Eu vou desmontar umas coisas ali no shopping. Que ainda tem lá pra desmontar. E aí eu já retorno. Pera aí. Na verdade eu acho que... Se eu não me engano eu larguei... Talvez alguns materiais de elétrica nessa casa aqui da frente, ó. Deixa eu só dar uma verificada aqui rapidão. Não, não é essa aqui, Marcelo. É essa outra casa. Eita! Tropecei. Ainda bem que não machucou. Acho que é por aqui, ó. Vinha dar pra desmontar o poste, né? Tá vendo? Não dá pra desmontar o poste, ó. Vinha dar pra desmontar, pô. Né? Consegui bastante metal. Fios. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Ó. Aqui tem umas coisas ainda, ó. Tá vendo? Isso aqui eu preciso levar, inclusive. Eu sabia que tinha deixado algumas coisas aqui. Eu não tô maluco, não, pô. Tem uma memória boa. Chave de roda, martelo, fita cassete. Cesta de bike. Eu vou precisar de luvas sobressalentes. Então, deixa eu levar essa aqui. Fornos. Ou fornos, né? Chave. Ah, o outro gerador aqui, ó. Ó a pinça de ferreiro. Eu já tenho, mas vou levar mais um. Galão de combustível. Isso aqui não é pra melhorar a armadura do carro? Acho que é, né? Pesa só 20 só. Vou pegar esse gerador. Eu tenho que levar um gerador lá pro poste de combustível. Pronto. Vambora. Já colocar ele aqui, ó. Colocar no porta-mala. Beleza. Vou pegar esses panos aqui. E as tiras de couro. Eu acho que... Eu vou dar uma verificada. Vamos dar uma verificada lá. Ver se o sangue estragou. Que aí a gente já fica já com a informação... Garantida, né? Falando isso, minha água tá acabando. Mas vocês viram como é que vai ser o esquema pra pegar amostras de sangue, né? Vai ser daquele jeito lá. Pronto. Tudo cheio. Eu vou largar os panos por aqui mesmo. Que aí depois eu já faço tudo uma vez. Vamos lá ver se estragou. Espero que não tenha estragado. Realmente, eu espero que não tenha estragado. Não estragou. Não estragou. Show. Bom, pelo menos o raro não estragou, né? Eu tinha quatro, um eu coloquei no tubo de teste. E aí eu não perco mais. Depois que eu coloco ele nesse tubinho. Tá aqui, ó. Não perde mais. Então vamos fazer o seguinte. Vamos... Eu vou ir lá atrás de mais material elétrico. E aí eu já retorno. Calma aí. Dormir antes, né? Bom, vamos lá. Eu fiz a limpa ali nos carros ali fora. Passei lá no shopping para desmontar mais algumas coisas. Eu consegui dois fios elétricos. Só que eu desmontei todos os... Desmontei não. Retirei a maior parte dos rádios que tinha, né? Tem alguns rádios aqui que são militares, né? Aqui. Mas aqui é só desmontar. Vamos colocar para desmontar. Aqui eu trouxe um monte de rádio. Ainda sobrou um monte de carro lá para tirar, tá? É... Ó, mais um fio elétrico. Tá vendo? Desmontar tudo. Esse aqui, ó. Premium. Olha lá. Quatro fio elétrico, ó. Olha lá. Onze fio elétrico. Tá vendo? Todos os rádios que eu tinha, tá vendo? Deu um total de onze fio elétrico. As lâmpadas eu tirei dos carros, tá? E aqui os receptores aqui de rádio, os transmissores de rádio, você ainda pode vir aqui, ó. E transformar tudo, olha lá. Em partes eletrônicas, ó. Tá vendo? Então não é tão complicado assim quanto parece, entendeu? Às vezes é até bem simples, na verdade. Então agora eu tenho onze fio elétrico. Vamos lá. Vamos ver o que faltava aqui. É... Cadê equipamentos? Aqui, equipamento. Então pra eu começar a fazer meus tubos eu preciso da fornalha aqui, ó. Então eu preciso de placa de metal pequena, placa de metal e sucata. Eu não tenho isso aqui na mochila. Placa de metal duas, eu preciso de mais três. E placa de metal pequena, eu preciso de mais sete. Eu consigo carregar isso? Provavelmente não. Deixa eu ir jogando essas coisas aqui no chão. Porque aí fica fácil de utilizar depois, né? Alumínio eu acho que eu não vou usar uma sucata eletrônica, mas setenta e cinco. O bagulho é louco, mano. O bagulho é louco. As vezes é só uma questão de saber o que fazer, né? Eu tinha... Pior que eu montei todos os rádios. Quer ver? Deixa eu mostrar um negócio pra vocês aqui. Que é bem interessante dos mods. Deixa eu ver aqui, ó. Tem carro aqui perto. Tem esse carro aqui. Deixa eu tirar o rádio desse carro aqui pra vocês entenderem o que é que eu tô falando. Já fica a dica aí, né? Com quem colocou esse pacote de mods aqui que eu coloquei. Deixa eu remover o rádio desse aqui. Desinstalar. Pronto. Agora vamos voltar ali em casa, ali perto das... Das sucata eletrônica. Agora eu tenho sucata eletrônica demais, né? Só ali. Agora eu peguei setenta e cinco nessa brincadeira. Voltar ali rapidão. Ó. Aí agora com esse mod aqui eu tenho essa opção aqui, ó. Nos rádios, ó. Eu posso chegar aqui e colocar aqui, ó. Funileiro, ó. Mexer com o dispositivo simples. Aí o que ele vai fazer? Ele vai começar a gastar o... A sucata eletrônica. Que tá no chão, eu acho que ele tá pegando. Deixa eu acelerar pra ver. Tá vendo, ó? E ele vai ganhar XP. Tá vendo? Aqui já não dá mais, ó. Na verdade dá sim. Aqui só não tem sucata eletrônica. Ele não... Só funciona se ela estiver na mão. É um retardado mesmo, né? Aqui, ó. Funileiro. Tá? Isso aqui é pra treinar elétrica. Tá? Isso aqui é o mod. É uma maneira de treinar elétrica. Aqui ele é junto com o mod de treinar... Como é que é o nome? Ele é junto com o mod de treinar primeiros socorros. Né? Olha lá. Tá vendo? Só acelerar aqui, ó. Olha lá. Ó. E subir na XP. Rapidão, ó. Só que eu preciso de sucata eletrônica. Mas como vocês viram, o sucata eletrônica é bem simples, né? De conseguir. Desmontou os rádios. Desmontou as peças do rádio. Já era. Vou deixar ali. Até pegar aqui, ó. A elétrica 4. E aí eu paro. Porque eu tenho bastante peças ainda, né? Tá? Isso aqui era só pra... Aí, ó. O P. Tá vendo? Agora eu preciso ler o livro, né? O Eletrica 3 pra continuar evoluindo. Mas era basicamente isso que eu queria mostrar pra vocês. Aí, tipo, eu posso guardar esse rádio aqui pra fazer isso. Pra depois eu continuar treinando elétrica. É bem da hora, né? Esse mod. Eu gostei. E minha calça rasgou totalmente. Eu tô sem calça. Agora que eu vi. Que ótimo. Tanto eu ficar pulando as coisas... Acabei ficando sem calça. É... E me arrastando nas coisas também, né? Tem esse detalhezinho aí pequeno. E agora eu tô com frio. O que que eu vim pegar aqui? Tá. Placas de metal. Aqui, ó. Placas de metal. Cadê? Eu preciso de mais três, né? Placas de metal. Não cabe nada na mochila. Mais três. E placa de metal pequena. Eu precisava de mais sete. Duas, três, quatro, cinco, seis. Sete. Cabe tudo? Cabe. Perfeito. Vamos lá. Se a gente consegue fazer essa fornalha e fabricar nesse episódio aqui ainda as coisas, né? Já que começou, agora... O mod é complexozinho, mano. Não é tão simples assim, não. Faltou sucata de... Peraí, sucata de metal eu tenho. Cadê a sucata de metal? Onde eu coloquei? Acho que tá aqui. O cacetado. Onde é que eu coloquei a sucata de metal? Pior que tava tudo lá, né? Deixa eu jogar no chão aqui as coisas. É que tem que acabar trazendo tudo pra cá, né? Não faz sentido eu ficar trazendo aos poucos. Deixa eu já jogar no chão aqui. E aí eu vou trazendo o que dá pra trazer lá. Das coisas pesadas são essas, né? Ó, minha calça foi pro saco mesmo. E eu tô sem fôlego já. Vamos lá. Sucata de metal. Tenho bastante sucata de metal. Só que eu tenho 31. Vamos lá, que acho que agora já dá pra fabricar já. E aí eu vou pegando as coisas e vou trazendo tudo. Ó, beleza. Falta uma bateria. Eu tenho. Eu, na verdade, eu nem preciso de uma bateria cheia, né? A gente sabe que é só uma bateria qualquer. Eu posso ir até lá naquele veículo lá fora lá. Eu tenho espaço, tem. Pesa 5 com a bateria. E pegar a bateria dele lá. Pode ser uma bateria usada, então não tem problema. O capô já tá aberto, você vê que ele fechou de novo, né? Aqui é só desinstalar a bateria. Easy peasy. Tá comigo, né, a bateria. Tá. Aí, agora eu consigo fazer, enfim, fazer a fornalha, né? Vamos lá. Tem que fazer esses tubos de teste aí pra eu poder pegar as amostras de sangue e não perder elas. Dá pra fazer só com elas, tá? Mas, ó, eu preciso disso aqui agora. Criar um. Beleza, agora eu tenho a fornalinha. Cadê ela? Foi pro chão? Não foi pro chão. Acabei ficando com uma bateria aqui na mão. Peraí, não fabricou. Ah, pesei. Ah, pesei. Entendi. Entendi. Deixa eu jogar um pouco dessa sucata aqui fora aqui. Será que é o suficiente? Vamos ver. Aí, agora vai. Não foi de novo. Vamos tentar outra vez. Ah, agora foi. Tá pesado. Aqui, ó. Fornalinha. Vamos colocar ela aqui na ponta. Bonito, ó. Não, não é aí. É aqui, ó. Ó, ficou legal. Ah! Mano, a perspectiva desse jogo, realmente, eu acho que vai demorar muito pros caras conseguirem resolver isso, meu. Vai demorar muito. É aqui, meu filho, ó. De preferência, virado pra cá. Vamos ver se deu certo agora. Aê! Um. Bom, agora com esse cara aqui, a gente já consegue fazer os tubos de teste. Mas ainda tem coisas pra fazer. Deixa eu ver aqui o que falta fazer. Eu já tenho o espectrômetro. Eu tenho esse aqui, tenho esse aqui. Ah, o microscópio. Ah, é verdade. Pra fazer o microscópio, eu preciso dos tubos de teste e eu não tenho o suficiente. O restante eu tenho tudo. Tenho óculos, tenho tudo. E ainda falta. Esse aqui eu já tenho. O cromatógrafo eu não tenho, né? E aí são placas de metal. Já tenho o resto tudo já. Inclusive, não, bateria eu não tenho. Aqui, pegar mais uma. Deixa eu lá buscar outra bateria. Calma aí. Olha que legal aqui, ó. Visitante inesperado. Já me dá essa calça aí, mano. Já que você vê. Nossa, eu tô completamente zoado. Nossa. Será que minha chave de fenda machuca? Vamos ver. Toma. Toma. Ó, 19. Toma. Da hora. Ele solta a chave no ar, ó. Ó. É ninja, pô. Toma. Ah. Ó, resgaste. Aí, jeans. Já vou vestir já agora. Desdobrado. Pronto. Tô de jeans de volta. Depois eu coloco ali os apetrechos no jeans. Só falta agora a placa pequena, eu acho. Deixa eu ver aqui. Se der pra carregar de placa pequena, pode pegar. Pronto. Deve ter tirado uma amostra ali de sangue, né? Pera aí que eu já vejo isso aí. Calma aí. Placas pequenas. 34. Ok. Vamos ver. É esse aqui, o Promatrografo. Criaram. Beleza. Tá criado. E aí o Promatrografo vai ficar aqui, ó. Assim. Que laboratório, hein? Não, não é lá fora não, Zé. É aqui, ó. É aqui, mano. Pronto. Ele não tá entendendo. Ele não... Eu tô sem fôlego já. Completamente sem fôlego. Dá pra pôr aqui? Não dá, mano. O cara tá... Relutante. Não vai. Deixa eu ver onde é que ele tá tentando pôr isso. Ele nem completa o caminho. Ó, vamos ver o que ele vai fazer. Deu a volta. Pode vir zumbi por aqui, viu? Ele tá pondo aqui no chão. Ver se tem zumbi aqui fora. É por aqui que eles tão entrando. Eu posso pôr uma escada ali, né? Nove da manhã. É que eu tô bem cansado, né? Promatrografo é pesado. Deixa eu tentar pôr ele aqui, então. Se eu pôr ele aqui, assim. Aê, consegui. Aê, boa. Pô, agora as caixas ficaram na frente do meu laboratório, né? Aí eu não gostei. Eu não consigo pegar as coisas porque tem coisa dentro. Peraí que você tá atrapalhando aqui a minha visualização. Não gostei. Joga tudo pro chão. Tu é com fome. Deixa eu amassar aqui um caldo de bife. Na verdade, eu tenho um monte de comida lá. Deixa eu comer rapidão. Inclusive, esse é o motivo de eu não estar recuperando o fôlego, né? É a fome que assola o cidadão brasileiro aí. Eu tenho que colocar o outro gerador lá no posto de combustível. Não posso esquecer. Deixa eu comer aqui uns abacaxi. Já tá não fresco já o abacaxi. Aí tem alguns que estão podres já. Ou seja, né? Já já começa a dar problema na comida. Mas tem muita comida, então tá tranquilo. Pronto. Agora eu volto a recuperar o fôlego. Posso até sentar aqui rapidão pra recuperar o fôlego. Ah, não tá recuperando que eu tô cansado. Fazer o seguinte. Deixa eu dormir, vai. Pra gente dar continuidade. E não esquecendo que eu sou um roncador, né? Então o fato de eu estar dormindo aqui em cima aqui não me exime não de tomar uma mordida de graça aqui de madrugada, tá? Por isso que eu sempre fecho a porta aqui do quarto aqui. Depois que eu abri lá fora lá. Aí eu tenho que ficar agora aqui o famoso cu na mão, né? Mas já falei. É só teimosia, tá? Dá simplesmente pra eu fechar ali com uma escada. E aí tudo se resolve. Deixa eu passar isso aqui pra cá. E aí eu vou colocar essa caixa aqui. E aqui. Tá na frente aí do meu laboratório. Respeita a minha história. Tanto trabalho pra fazer. E aí as caixas ficam na frente. Pronto. Aí. Tudo podre. Tem que levar isso aqui pra lá depois. Eu não posso esquecer. Deixa eu arrastar. Tá no chão agora pra dentro das caixas, né? Simples assim. Se der pra colocar, coloca. Mas foi isso aqui. Nessa aqui. Vai quase tudo aqui, ó. A melancia é muito pesada. Aí, pronto. Aí, pro meu laboratório. Agora é bonitão. Faltou algum item? Acho que não. Acho que o laboratório tá completo. Vamos só confirmar? Vamos lá. Centrífuga tá ali. Química tá aqui. Cromatógrafo tá aqui. Deu trabalho. Computador tá aqui. Isso aqui não conta. Ah, o microscópio. Ah, é verdade. Pra fazer o microscópio. Nossa. Meu, com a memória de peixe mesmo, né? Vamos lá. Aí, pra fazer o test tube. Entrar tudo. Eu preciso desse aqui. O martelo eu já tenho. O botijão eu já tenho. Tá, o saco de areia eu tenho. Tá guardado. E um test tube. Eu vou ter que limpar esse que eu tô com a amostra. É isso mesmo? Acho que eu não tenho mais nenhum outro. Não, não é possível que eu não tenha outro. Eu acho que eu não tenho mesmo. Eu só tenho o frasco. Eu vou ter que limpar esse que tá com a amostra. Pra poder fazer oito. Tá, mas peraí, calma. Não preciso diretamente limpar, não. Porque com os kits... Peraí, dá pra fazer um negócio aqui, ó. Na química aqui, ó. Na química aqui. Não. Cadê? Onde é que eu extraio os leucócitos? Praço pro leucócitos eu preciso de... Mano, não vai dar. Eu vou ter que fazer os tubos. Mas não vai ter jeito. Eu vou ter que fabricar. Vou ter que fabricar vários tubinhos desses. Ah, que legal. Eu não posso despejar. E nem limpar. Peraí, acho que eu posso limpar assim. Cadê o álcool desinfetante? Aqui, ó. Desinfetante. Deixa eu ver se dá pra limpar agora. Não dá. Não tem como tirar a amostra de dentro. Depois que eu utilizo. Que doideira. Eu sou obrigado a processar essa amostra, então, né? Na centrífuga, eu acho. Aqui na parte da vacina. Não? Não. Eu vou precisar desenvolver... Caramba, não sobrou nenhum tubinho. Não, vou procurar na casa. Peraí. O saco de areia eu sei onde tá. O saco de areia tá guardado. Eu falei que eu ia usar ele em algum momento. O saco de areia tá aqui. Cadê? Tá aqui em algum lugar. Algum desses aqui. Aqui, ó. O saco de areia. Agora deixa eu ir atrás de um tubo de teste. Não é possível. É, realmente eu não tenho nenhum. Não tenho. Eu tenho o frasco, mas não tenho o tubo. Caramba, só pra atrasar tudo, né? E pior que pra achar essas bagaças aqui agora, eu vou ter que ir atrás dos zumbis do rasmat, né? Vou ter que ligar a viatura e sair pirulitando por aí. Ligar a sirene pra atrair os zumbis que estão em volta, pra atrair os do rasmat. Não vai ter jeito. Pior que eu não consigo nem processar o negócio aqui na centrífuga. Se eu não me engano, pra fazer o leucócito... Aqui, ó. Vamos ver. Deixa eu só tirar aqui o filtro. Se eu pegar... É, tá vendo? Pra fazer isso aqui eu preciso do sangue... Cadê? Nenhum desses precisa do sangue raro? Um plasma sanguíneo... Pior que nenhum deles precisa do sangue raro dentro do potinho. Pra fazer o sangue raro dentro do potinho... Ó, eu preciso de três amostras de sangue normal. É aqui, ó. Já é direto na vacina, ó. Porque aí pra eu tentar sintetizar a vacina... Aqui, ó. Porque aí eu vou sintetizar a vacina. Essa daqui. E aí pra eu tentar sintetizar... Não, na verdade, desculpa. Isso aqui é pra fazer a vacina. Isso aqui, ó. Tentar fazer a vacina nível 2. Eu já tenho essa receita. Tá? Então o que eu preciso? Eu preciso, tá vendo? De dois desses aqui dentro do frasco, ó. Então a única maneira de eu gastar ele seria... É... Utilizando isso aqui. Então não vai ter jeito. Agora eu travei. Eu vou ter que encontrar o tubo de teste. Né? E aí é o seguinte. Como não tem nesse hospital, eu vou ter que procurar em outra clínica e em outra cidade. Né? Mas não vai ser fácil, não. Então... E aí, tá vendo? Ó. Com isso aqui, eu consigo iniciar o processo. Tá vendo? Eu preciso de três anticorpos, ó. Três tubos com anticorpo. Um frasco com sódio. Esse aqui eu consigo fazer já. As notas da vacina inicial. E uma seringa com a vacina nível 1. Que eu também já tenho. Então, a partir do momento que eu tenho tudo isso aqui. Dois do sangue raro. Uma caneta. Certo? Por que que eu preciso da caneta? Você me pergunta. Porque depois que você tenta sintetizar a vacina do próximo nível. Você consegue escrever no papel como sintetizar a vacina nível 2. Mas isso vai ficar pro próximo episódio. Olha o zumbi aqui. Ah, malandro. Toma. E toma. Sujou tudo aqui dentro. Eita. A gente se vê lá. Valeu. Falou.